Música Três semanas após deixar o presídio de Mococa, interior de São Paulo, Rafael veio à Unicamp receber medalha de bronze pelo bom desempenho na edição de 2016 da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP. A premiação regional foi em junho para 200 alunos. Rafael fez as provas quando ainda estava preso. O incentivo veio para continuar os estudos e se tornar engenheiro civil. Quando eu cheguei lá nessa unidade prisional onde eu estava em Mococa, lá eu tive a oportunidade de estudar. E isso me atraiu bastante porque o meu desejo era de mudar de trajetória, de dar uma mudança na minha vida. Isso foi uma grande oportunidade para mim, terminar os meus estudos para eu poder dar início em uma faculdade, que eu pretendo fazer uma faculdade. E isso está sendo de grande ajuda para mim, o estudo que está acontecendo por conta dessa Olimpíada. Inclusive eu já passei na primeira fase desse ano de novo, né? E eu pretendo fazer a segunda fase de novo. Para mim, quem sabe eu não consiga alcançar mais uma medalha. Esta é a maior Olimpíada do Brasil. Todo ano cerca de 18 milhões de pessoas fazem as provas. O objetivo da iniciativa é incentivar o ensino de matemática. E as provas também vão para a Fundação Casa e para os presídios. A prova é dividida em três grupos, por níveis. Então o nível 1 ele pega sexto e sétimo ano, nível 2 oitavo e nono ano, e nível 3 ensino médio. E ele é um nível realmente mais de descoberta e mais brúgico dos aspectos da matemática, o conteúdo básico. Interessante que pode te levar profissionalmente, por exemplo, a fazer inúmeras atividades profissionais no futuro. Não é aquela, muitas vezes, encarada como uma situação chata, mas é uma coisa muito legal de se trabalhar, de se estudar. E tem muitíssimas aplicações, seja na indústria, seja no mercado financeiro, nas diversas aplicações. Legenda Adriana Zanotto